É muito honroso para mim estar aqui defendendo a posição da operadora, que não, pelo que eu vi até agora, não parece tão fácil, né? Então, vamos ver onde que eu posso trabalhar. A minha ideia aqui é falar um pouquinho, é trazer algumas provocações, muito mais no sentido de permitir um debate um pouquinho mais dirigido, porque esse tema é tão amplo e tão complexo que talvez nós não tivéssemos uma linha mais pragmática. Então, é isso que eu vou tentar fazer. E, dentro desse contexto, eu queria trazer aqui algumas crenças e considerações para começar essa discussão. A primeira é que eu acredito que a obviedade é, sim, uma condição inerente da internet. Eu não consigo ver o mundo da internet sem essa consideração. A segunda é que o usuário final tem, sim, que ter, ser tratado com o máximo de dignidade possível e, obviamente, que acredita na qualidade total, com foco na experiência do consumidor. É porque, muitas vezes, nós até somos regulados por uma série de indicadores técnicos que não necessariamente representam a experiência, a boa experiência do consumidor. Então, eu falo qualidade nesse nível de sentido. Aqui, de novo, é provocações. Universalização e inserção digital ampla. É claro, a internet só é o que é, porque eu tenho aí um universo fabuloso de participantes. Senão, sem isso, nós não teríamos um negócio tão espetacular. Então, somos favoráveis. Vou discutir um pouquinho, porque existem algumas oportunidades também que eu vou trazer aqui para a discussão. Liberdade e facilidade para a inovação. Esse é um tema que a Anatel vem discutindo muito, porque a gente fala, pô, nós operadores, pô, por que você não regula os ATT? Por que não tem a mesma exigência, etc? E eles dizem, não, mas se a gente começar a regular muito os serviços das OTTs no mundo da internet, nós vamos sem parar a criatividade. Parece, no meu ponto de vista, coerente o ponto de vista, e eu queria dizer que também somos favoráveis a esse ponto de vista. Liberdade e facilidade para a inovação, criação e desenvolvimento de novos produtos e serviços. Eu queria dizer também que a concorrência, a inquérito, amplia o mercado e dá liberdade ao consumidor de escolha. Eu vi aqui a Paula falando sobre a questão da Conquest, que tem um poder tão significativo na sua área de atuação, que é capaz de estabelecer alguns padrões de serviços que obriga o usuário que é uma experiência ruim. Então, queria dizer que concorrência é uma coisa que a gente preza muito. Os modelos de negócios podem e devem prever serviços de valor agregado isonômico. Esse é um outro ponto polêmico, porque da forma como a gente discute isonomia, da forma como a gente discute neutralidade, como foi falado aqui, me parece estranho, porque não permite que você, da forma como se discute, não permite que a gente fale em valor agregado. E eu acredito muito que isso é uma questão que tem que estar em pauta e que nós temos que conseguir fazer. Eu vou propor alguns temas nesse sentido. E, por fim, quero dizer que toda empresa só permanecerá no mercado através do lucro. Então, não tem como as operadoras existirem no mercado se elas não conseguirem obter lucro dos seus investimentos. A Paula falava aqui de dar poder ao consumidor. O consumidor demanda isso. Mas existe um tabu no nosso contexto empresarial, que talvez o marketing criou isso, talvez a própria força da comunicação nos inibe um pouquinho. Mas o fato é o seguinte, eu venho do mundo físico, eu venho do atacadista e distribuidor. Trabalhei em 24 anos no grupo Martins, atacadista e distribuidor. Acredito que todos vocês conheçam que eu era diretor de TI lá e toda vez que eu olhava as telps e essa área reportava a minha diretoria, eu falava, puxa vida, como a gente é parecido. Só que eu transporto o meio físico e eles transportam pacotes virtuais. Eu transporto pacote físico e pacotes virtuais. E, na verdade, é o seguinte, no mundo físico, e eu vou defender que a análise é absolutamente a mesma, no mundo físico, o consumidor só recebe um produto sem pagar. A gente tem medo de falar que o consumidor tem que pagar. Nós temos medo de falar isso. O que acontece legal na internet é que existe mecanismo, assim como no meio físico. Às vezes pode até parecer que o consumidor não paga, porque alguém paga por ele, mas tem que pagar. E esse é um ponto fundamental que às vezes a gente deixa discutir. Por exemplo, o consumidor está demandando, mas ele pagou pela demanda ou não? Então, esse é um ponto. Não precisa ser diretamente consumidor. Nós estamos discutindo alguns formatos interessantes, como o merchandising, como a propaganda, que, de repente, pode substituir ou pagar pelo consumidor. Mas o fato é que, numa cadeia de valor, só faz sentido se os elos da cadeia, todos esses elos da cadeia, ganharem dinheiro. Se algum elo não ganhar dinheiro, vai falir, vai quebrar, vai enfraquecer e a cadeia se rompe. Então, não existe mais negócio. Então, eu vou defender alguns pontos nesse sentido. Eu trouxe também para a análise de vocês, esse gráfico aí que mostra como é que os... Nesse caso específico, eu estou trazendo aqui um gráfico da Cisco, que IDC é Ernst & Young. Todo mundo conhece esse gráfico do nosso meio, né? Todo mundo sabe que, em primeiro lugar, o volume de dados trafegados é cada vez maior. Aliás, erramos todas as vezes que fizemos previsão de crescimento. E a previsão é que, nos próximos anos, o volume de dados é maior, que a própria tecnologia consegue suportar. Quer dizer, e eu acredito que a gente vai errar de novo, porque vai ser um pouquinho maior. Mas o fato é que essa previsão apocalíptica nostradâmica, eu vou usar o Nostradamus aqui para referir, porque o Nostradamus, na verdade, se for profundo, ele acertou todas, mas também se for um pouquinho mais profundo, você vê que ele errou todas. Porque, afinal de contas, o mundo não acabou no ano 2000. Essa profecia nostradâmica mostra que o nosso setor de telecom vai passar por um momento de... Vai falir, efetivamente. É isso que está escrito aqui. Então, eu vou dizer para vocês aqui que, pelo menos uma notícia da minha parte, uma notícia boa para vocês, é que eu não acredito que isso possa ocorrer. Claro, se tudo continuar como é hoje, claro que essa profecia é inevitável. Mas, cara de nós, se você, como operadora, não ganha dinheiro, ninguém ganhar dinheiro nesse mercado de prestação de serviços do transporte, do dado, então a internet vai também deixar de existir. É muito óbvio que, para mim, é impossível que essa curva, de fato, ocorra. Agora, quais são os pontos, proposições corretivas para o setor que eu trago para o nosso debate? E para poder minimizar ou até permitir que o setor continue lucrativo para sempre? Bom, o primeiro ponto, eu trouxe aqui quatro proposições. Todas elas muito simples e muito conhecidas de todos vocês, porém muito difíceis de ser implementadas. O primeiro é o desenvolvimento de novos produtos e serviços. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Quer dizer, existe espaço para novos produtos e serviços dentro dessa tecnologia. E dentro das tecnologias que estão evoluindo. O outro aspecto é a redução de custos da operação. Claro, isso é um... Todas as organizações estão trabalhando nisso. Esse item, inclusive, não vou nem tecer grandes comentários, porque é o dia a dia da organização. Se os preços estão pressionados para baixo, eu tenho que manter um dos pontos, é redução dos custos operacionais. E nós temos problemas gravíssimos nessa área. Nós temos, por exemplo, na área de sistema, temos sistemas legados complexos, pesados, pouco... que permitem pouca maleabilidade. Nós ainda precisamos melhorar muito em produtividade. Temos uma série de questões para trabalhar. Redução da carga tributária. Eu vou entrar um pouquinho nesse aspecto. Tem coisa muito interessante. Eu acho que, sim, o governo pode ter uma participação muito significativa para permitir a inserção digital mais ampla do que tem. E, por fim, a redefinição do modelo de negócio. Essa, sim, é a forma que permitirá que as operadoras, no meu modo de entender, continuarão existindo. Então, o que acontece? Os três primeiros itens, basicamente, vai permitir, de um lado, alguma das proposições, redução de custos. E, por outro lado, aumente receita lá no item número um, que mostra que temos alguns dos nossos produtos de serviço. Ora, o que eu estou mostrando pelo gráfico é que isso vai ajudar, mas não vai resolver o problema, porque só vai permitir que a boca de jacaré feche um pouco mais à frente. No fundo, a quarta, o quarto item é que eu proponho que seja feito. Todas as operadoras já estão trabalhando nisso. Eu acho que é um pensamento comum, no meu modo de entender, de que o modelo de negócio está errado. As tecnologias disruptivas que a UEM tem sobre novos produtos de serviço, eu queria só destacar, eu trouxe esse material da McKinsey, que mostra, aqui, basicamente, dentro dos mercados de desenvolvimento, a internet móvel. É claro, hoje o 3G ainda tem uma penetração relativamente pequena no mercado, aí próximo a 50%, então temos 50% do mercado ainda para crescer. Então, é uma oportunidade. E o outro é o cloud. Na cloud, já terminou o meu tempo, então vou correr aqui. Na cloud tem algumas oportunidades interessantes, todos nós conhecemos muito bem isso, mas um ponto, por exemplo, as micro e pequenas empresas, por exemplo, menos de 10% das micro e pequenas empresas, não tem um serviço de TIC adequado e sofre muito para se manter competitiva no mercado. Então, tem uma oportunidade fabulosa. Os outros itens estão mais próximos dos mercados desenvolvidos que os do nosso, então, eu vou passar de antes. Todo mundo conhece muito bem também esse aspecto. Outro análise que eu queria tecer aqui, que é uma oportunidade para reduzir custos significativos para o consumidor, é o governo. Veio a ver o que aconteceu no ano de 2013. Nós temos aqui, o empresário investiu 26 bilhões no ano passado para uma geração de 178 bilhões em receita, ficando com um resultado em 2013 de 7 bilhões. Enquanto o governo ficou com 35% dessa fatia, da geração de 178, 62 bilhões. Eu acho que o governo está fazendo um esforço muito grande para a inserção digital. Aqui, talvez, uma proposta para que ele possa ajudar, isso mais fácil, reduzindo a tributação, acredito que reduz custos e, consequentemente, permite a inclusão maior, mais rápida de todos no mercado digital. E, finalmente, redefinindo o modelo de negócio, eu queria trazer aí a minha experiência de distribuição e dizer o seguinte, que, como eu falei, o mundo digital é muito parecido com o mundo físico, só que um transporta um algo virtual e o outro transporta algo fixo, físico. Eu venho lá no Martins, como eu falei, ela está com a distribuidora, e uma empresa de logística de distribuição, ela, basicamente, ela transporta pacotes de diferentes tipos, tamanhos, pelo mundo todo. E como é que é o modelo, como é que é o modelo de negócio de uma empresa de logística no meio físico? Ela cobra por densidade, distância percorrida e velocidade. O que aconteceu com as operadoras? Elas, no começo, como ela não tinha a percepção que ia nascer uma Netflix, uma Apple TV ou um WhatsApp, ela pensou que tudo era, que o transporte era carta. Então, como é que faz o mundo físico? Se você quer mandar uma carta, você paga o valor. Se você quiser mandar uma geladeira, o valor é outro, porque o peso, o tamanho é diferente. Então, a proposição que a gente faz aqui é para o mesmo modelo que nós estamos trabalhando agora, porque a gente aprendeu tarde essa lição, é que saem do mundo de cobrar por velocidade, porque a Paula falava aqui que a velocidade vai dar a experiência legal para o consumidor, mas, na verdade, o que eu vendo, até a velocidade é um dos itens que eu vendo, mas o que eu vendo, de fato, e o que gera investimento pesado na rede, é capacidade de transporte. Então, o que nós deveríamos fazer no mundo físico, a mesma coisa que nós vamos começar agora a fazer no mundo móvel, é cobrar o volume trafegado. Assim, a Netflix pode ter, por exemplo, todo o melhor civis do mundo, toda a neutralidade possível, e toda a qualidade possível ao consumidor, para o tanto de dados que ela comprou. Então, se eu vendi para o consumidor final 10 gigas, talvez dê para assistir uns 3 ou 4 filmes, ou é o que pode assistir, porque é o tanto de geladeira que você comprou. E se você quiser a temporada inteira, vou pegar aqui, já que a Paula falou isso, talvez 10 gigas não dá, então o consumidor, em vez de pagar R$19,90, tem que pagar R$29,90, ou coisa do tipo. E se ficar muito caro para o consumidor esse produto, talvez aí eu consigo, de fato, convidar todas essas OTTs que têm grandes volumes para transportar, é dividir conosco um pouco dos investimentos na nossa rede. Muito obrigado.